Olá! Sejam bem-vindos à nossa Cozinha Maravilhinda by Talita Maciel. A receita de hoje é super prática para facilitar a nossa vida. Salada de pote para garantir o nosso almoço ou o nosso jantar. Então você vai precisar de potes, pode ser aqueles que você compra no mercado com palmito, azeitona, você pode reutilizar. E o mais legal é que você pode fazer 5 potes de uma vez que vai durar na geladeira a semana todinha. Olha que legal! Então as folhas de sua preferência, uma proteína, pode ser atum, pode ser um frango desfiado, pode ser couve-flor, brócolis, o que você quiser de legumes cozidos. Um tomatinho não pode faltar. É legal tirar as sementes, porque daí não acumula água ao longo da semana. Esse molho que eu vou fazer é o molho que eu mais gosto, tá? Que é a mostarda escura. É muito simples. Você vai precisar de água e mel. Então vamos lá, vamos misturar o mel na água, as duas colheres de mostarda escura. A água é importante aqui, porque na hora que você vai chacoalhar o seu molho, tem que ficar... é uma forma mais fácil para você conseguir misturar todos os ingredientes. Nosso molho já está prontinho. Para durar uma semana na geladeira, é muito importante você colocar o seu molho primeiro no seu pote. Mais ou menos um dedinho de molho é o suficiente. Aí você começa com os legumes cozidos. Coloca os seus tomates. Pode ser também tomate cerejo. A sua proteína pode ser sassame ou frango. Olha que linda que fica o nosso pote aqui. E você completa com a sua folha. Pode ser mais de um tipo a folha. Agora é só tampar. Na hora do seu almoço, você só chacoalha. E está prontinho aí. Se você gostou da nossa dica, curta e compartilhe. Chame os amigos e até a próxima! Tchau, tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto